Não dá pra arrombar, né? Não, só coisa de filme, né, mano? É que tá a merda. Abriu! Abriu, abriu, abriu! 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 Sem quebrar! Sem quebrar, caralho! Sem quebrar! Vai, galerão, galerão, vai! Volta, 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 sem sair! Volta, volta, volta! Volta, volta, volta! Volta, volta, volta! Volta, 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 volta! Espalha aí pra sua plenária! Para a porta! Para a porta! Mais chave! Mais chave! Mais chave! Deve ser por aqui dentro. Câmera ocupada nesse momento. Divulguem. Vamos fazer com que mais gente consiga assistir o que tem para o Real que está acontecendo. Desce! 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 Mais chave é essa! Mais chave! Mais chave! Tem muita gente aqui na corredor que a gente entra na galeria da corredor. No povo! Can'es ! O회vecced forces, desce! O125 é aqui, 24 no site! L souhaite recicloque! Vão para você! Vem! 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 Não crava! Você que quer brava! Calma aí, não faz isso aí! Qualquer ordem de calçoppos ali, é isso que os caras me fazem! Calma aí, Renata! Rapazes, vamos sair aí. Rapazes, vamos sair. 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 É o povo, porra. 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 É o povo, porra.